A CIDADE NO BRASIL Não acreditei, resisti, duvidei Você passou por mim, nada disse, nem sorriu Me olhou, saiu lado a lado com alguém Que não sou eu sobrei, eu me lembrei Velhas fitas rebobinei pra ver Seu sorriso outra vez Chamando qual te vês Quase que eu chorei Quando vi você Num abraço, nos meus braços Tudo acontecendo Fui por aí Sozinho revendo Velhas fotografias Pedaços de um tempo bom, tão bom Fases que a gente vivia Como foi bom ter você Como é triste viver Sempre lembrando, querendo entender Por que o amor se foi Fui por aí Fui por aí Sozinho revendo Velhas fotografias Pedaços de um tempo bom, tão bom Fases que a gente vivia Como foi bom ter você Como é triste viver Sempre lembrando, querendo entender Por que o amor se foi Nada mais satisfaz Vai em paz Vai em paz, só vai Sem pensar No que dei No que fiz Custo mais Muito mais Preciso ser feliz Nada mais Satisfaz Vai em paz, só vai Sem pensar No que dei No que fiz Custo mais Muito mais Preciso ser feliz 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 Peciso ser feliz Preciso ser feliz Obrigado.